Em plenário, os parlamentares aprovaram um projeto de lei que dispensa a licença ambiental para obras de conservação, manutenção e pavimentação de estradas vicinais, aquelas municipais ou estaduais de uma pista só que não tem revestimento asfáltico. O projeto ressalta que a licença pode ser dispensada desde que não haja corte de vegetação, intervenção em áreas de preservação permanente ou qualquer outra agressão ao meio ambiente. A dispensa não abrange os terrenos utilizados para implantação de espaços de apoio, como depósitos de material e canteiro de obras, por exemplo. A iniciativa é do deputado Mauro de Nadal. O objetivo principal é a agilização do processo de recuperação dessas rodovias. Porque o que acontece? Hoje a gente tem um recurso disponível, tem o convênio firmado, quer seja convênio com o município ou ação direta do governo do estado, licitada com ordem já de serviço preparada para ser concedida, mas a obra não acontece por causa da demora na busca das licenças ambientais. É uma rodovia que já existe, uma rodovia com trafegabilidade, muitas delas com mais de 50 anos. Então, por que é que nós temos que fazer novamente um licenciamento para justamente dar condições melhores para a trafegabilidade nessa rodovia?